Mas o que eu faço pra você perceber? Não te quero ver aqui, não venha dizer Eu já disse o que eu quero amar daqui Vem a intenção, pode pra mim Goza pra mim Por uma casa eu que aquejei Eu já disse eu nunca te amei Falando e falando sobre mim Aquele dia não tinha fim Você me chama sem barra Eu passo a te ignorar Você com cores na mão Pegando meu coração Tempos se passaram, não virou um clichê Mas o que eu faço pra você perceber? Não te quero ver aqui Não venha insistir Eu já disse Vaza daqui E a primeira impressão Mas tive a opinião Vaza daqui Vaza daqui Vaza daqui Vez Um pouco maior Venha pixu Vez Já me acabaram Engenhe